Hoje eu tô aqui no Aeroporto Internacional de Fukuoka, na ilha de Gilchim, é, estamos aqui passeando, não vou embarcar não, não tô indo embora pro Brasil não, mas olha só, aqui é uma área que as pessoas vêm aqui pra ver quem tá embarcando, quem tá chegando, né, é o Aeroporto Internacional de Fukuoka. Uma área grande, vocês podem ver, vamos tentar entrar ali dentro, os restaurantes ali, pra vocês verem como é que é aqui, os restaurantes do Japão, né, vocês podem ver tudo limpinho, ó, eu não sei se pode gravar aqui dentro do aeroporto, mas vamos tentar, caso contrário alguém vem, pode chegar e falar aqui, né, pra desligar a câmera, entendeu, olha só, pessoal de máscara, coronavírus, E aqui é um aeroporto cheio de chineses, porque essa ilha aqui, ela é perto da China, né, o restaurante aqui japonês, olha aí, as comidas japonesas, as bebidas, ó, as cervejas, o famoso carry, carê, olha só o precinho, hein, mil e cento e sessenta e quatro, quarenta e quarenta e quarenta e cinco, quarenta e três reais, né, pra quem fala que a comida japonesa é saudável, é só fritura, né, tá vendo, o famoso misoshiro, tá aí, olha só o sagão aqui, o pessoal esperando, vai viajar, vai passear, né, nossa, só o caminhoneiro que não passeia, viu, ó, ouvidinho, hein, tá difícil pra mim e pra você, como que tá, isso aqui é a famosa sopa japonesa, na verdade é chinesa esse negócio aqui, né, e, mas é muito gostoso, ó, nessa região aqui predomina o ramen, o ramen, que é o tonkotsu, né, é o caldo de porco, o bairro de iguarias, ó, o frango frito aqui, ó, gente, olhando assim é muito gostoso, né, imagina tá comendo isso aqui, hein, eu adoro, ó, olha aqui, isso aqui deve ser muito gostoso, é da região, a região da, de Fukuoka, da ilha de Kyushu, né, olha só, esse copo de cerveja aqui da Kirin, ele tá vinte reais, hein, vamos lá, olha só, olha só, vamos colocar aí, quarenta e dois reais, essa tigela aqui, ó, tá vendo, isso aqui já é mais caro, hein, uns quarenta e cinco, quarenta e seis reais, né, aí, ó, você pede naquela maquininha ali, certo, tá vendo, ó, você compra ali, né, e entrega lá no caixa, aqui tem um outro restaurante, olha só, esse copo aqui já tá um pouco mais caro, hein, isso aqui já tá uns vinte e oito, vinte e oito reais, né, tá vendo, isso aqui é um arroz com uma carne de porco por cima e ovos, né, muito gostoso, esse aqui, viu, o Katsudon, olha aí, carinho, carinho, famoso, carinho aqui, ó, tá vendo, olha isso aqui, parece que tá gostoso, hein, pra quem gosta das iguarias do mar aí, ó, tá vendo, é o famoso Aeroporto Internacional de Fukuoka, olha a decoração, bonito, é, tudo limpinho, muito legal aqui, né, hoje eu tô ancorado, tô ancorado aqui na região, é perto aqui, eu vim caminhando, pra poder fazer esse vídeo pra vocês que estão no Brasil, que tá no mundo, em qualquer lugar do mundo, pra ter um pouco de conhecimento do Japão, é, do Japão, você não precisa sair de casa, basta você acessar o YouTube, Caminhoneiro Solitário no Japão, se inscrever e dar aquele super like, né, pra colaborar, pra que outras pessoas também possam ver esse vídeo, né, quanto mais like você der, esse vídeo vai se espalhando, certo, no YouTube, e as pessoas vão conhecer também um pouco o Japão, tudo amador, vocês podem ver aqui, não tem nada profissional nos meus vídeos, né, a não ser uma musiquinha pra descontrair um pouquinho, pra ficar mais legal, e tá aí, ó, esse é o aeroporto internacional de Fukuoka, na ilha de Kyushu, tá vendo, tá bem movimentado, né, essa é a ala internacional de embarque, desembarque, eu não fui na ala doméstica, ó, ele é pequeno, em vista do aeroporto de Osaka, de Narita em Tóquio, dos outros aeroportos, esse aeroporto aqui, ele é um aeroporto pequeno, né, mas acho que valeu a pena, um pouquinho, só pra conhecer, agora vocês podem dizer aí no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu passei no aeroporto internacional, de Fukuoka, na ilha de Kyushu, no Japão, que beleza, que maravilha, né, se inscreve no canal, dá aquele super like, e muito obrigado, que você está colaborando, com o Caminhoneiro Solitano, no Japão.